Salve aí rapaziada mil grau, tá eu aqui mano, o Hector, o Brunão aí ó, do Voyage Turbo moleque. Mano, hoje dá um rolê aqui, pesado viu a quebrada nossa aí ó. Trazer um vídeo diferente aqui para vocês mano, no carro turbo, olha só esse Voyage véi. Tá meio longe, mas você vai ver lá ó, ó ó o vídeo lá baixando, pega a visão o vídeo dele abaixando aqui de cima lá ó, ó até o chaveiro é turbo. Vamos pegar descendo aí. Olha só o Voyage rapaziada, pega a visão mano. Olha aí gente. na frente eu filmando aí, mano, olha só os forros desse carro, olha o banco, rapaziada, mano, olha os recaros como é zero, mano, o Bruno, só, acho que é melhor desligar, se não dá direitos autohorais, tá ligado, embaçado, olha só, mano, o barulho do carro, eita, porra, moleque, isso aí é louco, o bagulho é forte, fi, rapaziada, já deixa o like no vídeo, mano, que esse rolê tá pesado, fi, nós vamos ali numa quebrada mais de boa, mano, porque esse Voyage é forte, fi, na rua é perigoso, tá pau no camarada do Renato Garcia, Bruno, não parou de correr nos autohorais, Bruno? Parei, deu um tempo, dava uma corrida no autohorais, mas era Bruno não? Andava, parei, tá descansado, agora só na rua mesmo, tô na rua, Andava na Suprema, ou não? Era, Suprema, 6 cilindros turbo, 6 cilindros é um turbo? É, no cavalo de pau, Olha só, rapaziada, o Voyage é um por dentro, moleque, o carro não anda, tá molhado o chão, velho, só patina, Mano, o carro tá tão forte, mano, se der um chuvidinho aqui, o bicho sai de banda toda hora, velho, Olha o carro por dentro, velho, Será que é zero? Mano, o carro é impecável, impecável mesmo, velho, olha os relógios, Vai dar uma aceleradinha aí pra você ver eles mexendo ainda, Tem sido aqui atrás, bro? Precisa não, não precisa não, não precisa não, não vai morrer não, não vai morrer não, Mano, a arrancada dele é forte, velho, que você sente no banco, cê é louco, velho, Nossa, velho, Muito perigoso, tá molhado, tá molhado, hein, velho, Mano, é louco, parça, Rapaz, eu peguei dar 160 de gênero, hein, Já tava 160, mano, 160, rapaziada, velho, é porque geralmente no vídeo é embaçado pra cê ver como é que tá, mano, Mas, puxa forte demais, velho, esse Voyage, Acelerar voltando agora Acelerar voltando, mano, que bagulho Aqui é descendo, velho, o carro é muito forte, forte demais, forte demais mesmo, Acelerar descendo Uma subida aqui só pra, o círculo tá meio aberto aqui, ó Mano, e... Olha a descida, na chuva, mano, Não tem como acelerar, descer não, porque, velho, ele traciona muito demais, Traciona, né, que fala... E ó o barulho, se tiver dando pra vocês escutarem aí, comenta, velho, ó... Espirra bonito, mano, tô gripado, aí tô com medo, tá gripado, aí o carro tá gripado, tá gripado, saúde, tá gripado, ó... Saúde, saúde, saúde... Quem escutou ele espirrando aí, ó... Comenta saúde aí, ó, no comentário, que eu vou dar uma olhada aí, vem... Mais pressão, velho... Vai pegar daqui, é, Bruno, não? É... Pegar subindo aqui, hein... Vamos ver até quanto vai dar, até ali no pé do morro, ali... Mano, subindo ali até... Acelerar rápido, velho, pra você ver a distância aí, ó... Feijouzinho, feijouzinho... Feijou... Feijou atrapalhou, rapaziada... Na curva é embaçado, mano... Aí, a moda é subindo, galera... De novo... Feijou... É subindo, hein... 180, né, galera? 180 de quarta... 180 de quarta, rapaziada... Subindo, subindo, mano, subindo... Mano, brincando... Na chuva... Na chuva... Não começou lá embaixo, né... Começou no pé do morro, hein... Começou subindo, porque o Peijou atrapalhou... Aí, começou de novo... Mano... Cê é louco, fi... Pagou e acelera, puxa forte demais, mesmo... Acelera até os corações, acelera... Até os corações... Tá o coração acelerado, mano, ali... Doideiro, velho... É forte, né, Blast? É forte... É forte, mano... A boiade é forte... Já passou por vários carros duros, né, Bruno? Já... Consegui já é o sexto... Sexto... Mas... É apaixonado por carros duros... É, doideiro... Qual que foi o mais fraco que você teve? Cara, eu tive um gol... Vinho... Quadrado... Ele era mais forte que esse, um pouco... Eu lembro a coisa do quadrado... Vinho... Ele era mais forte, um pouco... Mas... Esse aqui já não controla, você imagina o gol... O cara já teve seis carros turbo, mano... Seis, seis... Será que gosta? Gosta, Brunão? Eu amo... Gosta mais do veículo... É de moleque, eu tenho... Caralho... Mano, tem vontade demais de ter um carro turbo também... Só porque... É gasto pra manter, né, Brunão? É... É maratão... Nossa, mano... Que barulho é esse, velho? Que barulho é esse, mano? Mano... Doide demais, velho... Carro turbo é... Doide demais... Ideia, ideia... Se eu tivesse que ir atrás de outro vídeo também... Toda vez na semana pro canal pra vocês, velho... Porque o bagulho é doido... Já tem que saber tocar também... Tem que saber tocar... É igual o Gaita... Só toca quem sabe... Não é não, Brunão? É verdade... Na mão do cara cabaço... Morro fácil... É... Que doidão nessa... Chegada... Simão, se você tem agora, velho... Até hoje... Até hoje... É... Que suave na nave, hein... Suave na nave... Ó... Voiajão, né... Mano... Doide demais... Eita, caralho... Eita, caralho, mano... Valeu, hein... Valeu, hein... É nóis... Mano... É... Mano... Andar de moto é bom... Tudo é bom... Mas experimentar coisa nova também é da hora demais, velho... E o voiajão é doido... E é isso aí, rapaziada... Se inscreva no canal... Já deixa o like no vídeo, entendeu... Não esquece do like, certo... E é isso aí... Eu quero deixar um salve pra geral... E, mano... Pra vocês verem as fotos... Acompanha nas redes sociais... Vai estar na descrição do vídeo... Beleza? Tchau, tchau... Tchau, tchau...